E aí, sejam todos bem-vindos, galera, no nosso canal, o Yojkaid Farm Simulator 19, galera, e tamo iniciando o episódio 4 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha E galera, tô aqui com o meu Mercedes-Benz, o nosso 710, tinha vindo aqui, galera, vender a nossa última carga de milho que a gente tinha colhido no último episódio, né Vamos ver se não vende ninguém de lá, galera, mas hoje, Piazada, a gente vai tá comprando o nosso novo tratorzão, que é nada mais, nada menos do que o que, galera? Um 4, um 466, sendo 610, tá, galera? Vocês pediram muito esse 4zinho, eu chamo 4zinho, tá, galera? Porque é um trator pequeno, tá? Então eu chamo de 4zinho o meu trator, tá? E galera, vamos comprar ele, então, hoje, tá? E a gente também já vai comprar, galera, alguns bags de semente e alguns bags de adubo pra gente transportar, né, e levar na nossa fazenda pra gente plantar, beleza? Então, galera, a hashtag de hoje, hashtag 4, tá? Por quê, né? Temos que deixar a nossa homenagem ao nosso tratorzinho novo, né, galera? Então, vamos comprar ele de uma vez? Vamos lá, galera, vocês pediram, e o pedido de vocês é uma ordem, né? Então vocês pediram o nosso 46610, tá? Até aí, galera, é um trator simples, beleza? É um tratorzinho básico pra gente começar a nossa série. Como tá no episódio 4 ainda, então, é o trator que eu quero, beleza? Pesada, como a intenção minha é passar veneno com ele, tá? Pois ele tem aqui meio que os engatem, capaz de ficar um pouco bugado a nossa pulverizadora, mas eu espero que não, tá? Então, galera, eu vou deixar os pneus finos dele por enquanto, que vai ser esse Michelin, Michelin, tá escrito ali, né? Michelin 2, tá? Então, vamos colocar pra carregadeira, galera. Eu posso deixar só o FL, beleza? E mais a grade, se eu quiser, mas com a grade eu acho que fica feio. Então, eu vou deixar só o FL, tranquilo? Então, vamos lá, galera, vamos comprar 31 mil, beleza? Outra coisa, galera, se eu não conseguir passar calcário nessa safra, que eu acho que é muito improvável que a gente não vá conseguir, eu vou deixar pra passar calcário na safra que vem, tá? Agora, galera, eis a questão. Pra gente comprar, pra gente carregar os bags, no caso, a gente precisa do FL. E tem esse FL aqui da, acho que é da AgroMod, se eu não tô enganado. Os caras fizeram, galera, é bem top, tá? E vem uns outros bags também, então, eu acho que é esse aqui, né, pro trator, né? Esse é FL Store, né? Deve ser. Galera, e como o nosso trator é um azul, eu acho que a gente poderia deixar um cinza, será que vai combinar? Bom, eu vou comprar desse jeito, galera, tá? Nossa, vai faltar dinheiro pra semente, porco, índio, ó. Bom, galera, mas tudo bem, vamos comprar aqui agora a parte pra carregar os bags, né, que é mais 3.200. Oh, louco, quebrou, hein? Quebrou, Rian, agora com esse valor gasto. Beleza, sobrou aí 13.500 pra semente, galera, semente e a dupla. Meu pai amado. Bom, vamos pegar o nosso Fordzão, um tratorzão top, tá? Topzera mesmo. Espero que vocês tenham curtido, tá, galera? Por causa que eu nunca comprei, né, um Fordzinho pro canal. E também eu vi muitos inscritos falando que nenhum outro youtuber trouxe, tá? Não quero me achar só porque fui eu que trouxe. Mas é bem interessante, aqui na fazenda onde eu moro, galera, os caras tinham uma vez, tá? Um Fordzão desse, beleza? E tinha concha também, pra vocês terem uma ideia aí. Então é um dos motivos de eu estar trazendo o Fordzão, tá? Vou pegar aqui o nosso... Ah, azar, galera. Que azar, né? Galera, isso aqui é uma beleza de trator. Tirar aquela print top, né? O melhor trator da fazenda é esse, galera. Bom, vamos comprar aquela caixinha de ferramentas básica pra gente tirar aquelas tampas do nosso Mercedes. Por causa que eu não posso gastar dinheiro em comprar um carroção pra transportar semente. Pesado, se eu comprar, vai faltar dinheiro. E eu não quero pegar empréstimo, tá? No momento. Porque senão a série vai começar a ficar bem sem graça já, né? Deixa eu virar a caixinha de ferramentas. Aqui, ó. Desse jeito mesmo. Beleza. Aí, galera. Agora vamos engatar aqui. Eita, o bom que abaixou a tampa aqui atrás. Deixa eu coisar aqui, galera. Beleza. Coisar essa outra aqui, galera. Pesada, lembrando. Hoje é as 6 horas da tarde. Pra vocês inscritos, teremos ETS 2, galera. Espero que vocês curtam ETS, tá? Decidi gravar. Beleza? Então, espero que vocês gostem. Pesada. Eu acho que... Pra nós, agora que temos iniciando. Eu acho... Eu calculo, na verdade... Que uns 3 bags de semente dê pra gente plantar tudo. Vai dar 6 mil litros. 6 mil quilos de semente. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom, galera. Então, mais um... Nossa, o fertilizante é caro, hein? Caramba. É, eu acho que mais uns 6 também. Acho que vai dar bom, galera. É. Sobrou 3 mil. Oh, oh. Lembrando que eu tenho que comprar... Fertilizante. Mas eu tenho esse aqui, galera. De fertilizante que ele vai um pouco mais, ó. Cadê ele? Esse aqui. Ele vai 2,200 e é um pouco mais barato. Então, posso comprar um daquele, né? Vamos lá, galera. Vamos carregar essa semente, então, em cima do nosso caminhão ali. Pra gente já levar lá pra fazenda, né? Um gatô aqui. Ah, mas aí só o tratorizante é firme no... No trabalho, pesado. Nosso forzão aqui, ó. Vai dar conta do serviço brincando. Esses bagszinha. Muito show de bola, hein? Da pioneira aí, ó. Uma sementezinha. Parabéns aos caras da agromod. Se eu não tô enganado, foram eles que fizeram. Se não foi, me perdoem. Tá? Se eu falei errado os caras que fizeram. Mas eu acho que foram eles. Vamos lá. Vamos largar aqui em cima do Mercedão. O Mercedão, lembrando, galera. É VIP, tá? Até o momento, o Nando, eu acho que ele vai liberar, talvez. Quando eu não sei, tá? Mas eu calculo que ele vai, sim, liberar pra quem quiser baixar. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui os outros bags, né? Os outros bagzões. Amanhã a gente inicia o plantio, tá, galera? A gente vai tá plantando um feijão. Que eu vi bastante gente comentando. Então, eu vou plantar um feijão, tá? Dar um rep aqui. Um re-rap. Bora lá. Vamos erguer aqui o nosso FL, né? Oxi. Deu uma re-zão aqui muito... Um ré muito longo. Assim, podemos se dizer, né? Vamos lá, galera. Vamos largar aqui o bag de semente. Oxi. Tô enxergando bem, galera. Vi pro lado errado aqui, hein? Dar um ré aqui. Tá doido, galera. O Ria não tá bem de motorista hoje não, hein? É, na verdade, quase nunca, né? Quase sempre o Ria tá ruim de motorista, né? Vamos falar a verdade. É, vai ficar um pouco bem torto isso aí, mas tudo bem. Tudo beleza. Hoje, então, vai ser transportando aqui os bags, né? Terminando de arar o campo lá que falta só um pouquinho, que a gente iniciou no último episódio, né? Pra quem não acompanhou. Beleza? E também, a gente vai começar a preparar a plantadeira e tal, pra gente plantar amanhã, né? Calcário, essa safra não vai dar, galera. A gente não vai ter grana, money, pila. Como vocês queiram chamar? Ô, louco. Re barbeiro, hein? Pelo amor. A gente não vai ter grana, galera. Grana, grana. Tá? A palavra do momento é falência. Beleza? Então, a gente não tem, não tem como comprar bags de calcário ou ir lá na mineradora. Tem mineradora esse mapa? Deixa eu ver. Não fui atrás de saber se tem mineradora, galera. Acho que não tem, né? É, não tem mineradora, não. É, não tem sim, galera. Tem aqui, ó, calcário. Tem aquele montezinho de calcário, tá certo? Tem, tem. Bom. Aí, na próxima safra, a gente tem o objetivo, então, de comprar um calcariador, né? Uma calcariadeira, no caso. E também, comprar calcário, né? Pra passar na roça. Porque senão, a gente sempre vai ter uma produção bem abaixo do que a gente deseja, né? E já que o nosso campo, ele é argila, vai prejudicar bastante. Se a gente não passar, né? Aí, galera, ó. Eu tô colocando ele mais longe, assim, galera. Deitando mais a ponta do guincho ali. Porque senão, ele pega no... Nas tábuas do... Caminhão, tá? É, a Maurrieta é motorista, até, né? Vamos se dizer. Só pra fazer um elogio, das vezes em quando. Eu não fico brabo, tá, galera? As vezes em quando eu elogio, falando que eu tô dirigindo bem, tá? Mas não elogie muito, né? Porque se vocês elogiar muito, no próximo vídeo, só vou bater, provavelmente. Capaz, galera. Tô tentando ser um... Um piloto de farming um pouco melhor. Eu tô treinando, galera, pra fazer pilotos de fuga, tá? Vou virar piloto de fuga agora. Tô treinando. Capaz. Vamos lá, vamos pegar os outros bags. Só falta um, galera. Ô, benção de Deus. Amém. Pegar aqui, beleza. Tem que levar essa plataforma da máquina lá pra roça ainda. Tem que levar a nossa... O nosso passador de veneno. O passador de veneno eu já vou levar, né? Adiantar o serviço, já que tô aqui com o trator. Aqui. Beleza, galera. Ai, ai sim, hein? Tá. Beleza, vamos engatar o pulverizador lá agora, hein? Espero que o nosso pulverizador não fique meio que bugado no trator, né? Já que ele... Parece que não tem o terceiro ponto, esse louco aqui. Vamos lá, vamos engatar. Vamos ver. É, provavelmente ele não engata o terceiro ponto, que seria aqui, tá, galera? Mas tudo bem. Tudo bem. Ficou bom, pesada. Ah, credo. Ah, tu é doida. Olha isso só, pesada. Aí, pra passar veneno, a gente tira o guincho, ou tira o FL inteiro, né? Vai ficar top, pesado. Ficou top demais esse trator com FL, né? Colocar essa caixa de ferramentas aqui, porque eu vou levar embora. Beleza. Passar as cintas, né? E vamos embora, galera. É bom usar um caminhãozinho assim, que dá pra tu tirar, né, as tampas e tu coloca pra puxar a semente, né? Pesada. Agora, nesse momento aqui... Eu olhando esses bags, me lembrei de coxinha, galera. Vai dizer que não é verdade, pesada. Só falta passar na farinha e no ovo pra ficar amarelo, né? Pesada do céu, não, não. Eu tenho que parar com isso. Não, galera. Olhem bem aqueles bags. Vai dizer que não parece mesmo. Não, 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 pesada. Você tá doido? Será que tem pisca? É, não tem nem farol. Quase o trator vai ter pisca, né? Mas aí sim, vamos embora, pesada. Vamos lá pra fazenda trabalhar de uma vez, porque senão tá louco. Se eu fico muito tempo sem jogar, parece que só fala porcaria depois, né? Vamos que vamos, pesada. Sabadão hoje aí, né? Vocês podem assistir o videozão, então tranquilos. Ué, será que o caminhão tá vindo? Ô, louco. Tá quase passando por cima de mim o caminhão aqui e eu pedindo se o caminhão tá vindo. Essa foi boa. Vamos lá, pesada. Vamos que vamos. Eu só acho que esses bags tinham que ser quatro pontas, galera. Quatro alças, no caso. Ficaria mais legal pegar aqui nesse guincho. Sabe, eu acho, eu acho, na minha opinião, né? Piazada, o trator, tu vira que tem o barulhinho do pisca, mas eu não vi pisca nenhum aqui no trator. Oxi. É, bugado, né? Ô, louco. Eita. Eita, pesada. Eu falei que não era pra vocês elogiar que o Ria tava dirigindo bem? Eu disse pra vocês, galera. Eu falei. Vocês querem elogiar antes da hora? Mas quem elogiou, obrigado. Foi um bom minuto de famoso, pesado. Tá louco. Não vi a plaquinha. Me colocaram a placa lá pra quê, pito? Era pra sinalização da ponte, né? Galera, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz pra eu não passar mais da entrada da fazenda do jeito que eu tava fazendo, tá? Coloquei uma placa, galera. Bem grande. Que ela tá emitindo uma plaquinha só pra eu ver que eu tô chegando, pesado. Vou mostrar pra vocês já, já. Cês tão vendo ela ali já, ó? Quando eu ver que eu tô chegando perto da placa, é sinal que eu tenho que entrar pra fazenda. Olha só, galera. Sabe aquela placa, pesado que a gente usa no mapa, na fazenda das Paraná, da fazenda lá, fazenda dois irmãos? Não ficou bem no chão aqui, mas eu coloquei ela aqui, ó. Pra que quando eu esteja vindo lá no fundo, mas esteja vindo no caso, eu possa ver a placa e saber que eu tenho que frear pra entrar pra fazenda. Tranquilo? Ah, tem que ser esperto, né, pesado? É que me falta um pouco, eu expertei as vezes em quando, mas tudo bem. Ah, quer ver o caminhão bater lá no portão, não. Cheguei com o Fordão aqui, hein? O Fordão top, pesada. Cês pediram o Fordão, o Fordão chegou, né, hein? Vamos colocar o Fordão aqui dentro do barracão por essa porta. Podia ter colocado pela outra, né? Não entendi o que eu quis fazer agora, mas beleza. Fordão tá aí, pesado, ó. Entra aí, tiozão. É, entrar ele não vai, né, ele bateu. Também, né, barbeiro. Parece pior que eu. Eu vou guardar, galera, porque a gente vai plantar só amanhã cedo, né? Aí vamos deixar... Oxi. Vamos deixar a semente aí fora pegando o sereno. Não dá, né, hein? Pegando as restevas. Você tá doido? Beleza, deixa aí o nosso caminhão. E vamos finalizar de arar o campo, pesada. Galera, que serviço demorado esse, hein? Eu fui deixando aqui meio que uns arremates, galera, por causa que eu não tava conseguindo arar. Eu desci aqui embaixo e bati. Desci aqui e assim, bati. Aí eu deixei aqui esse espaço, então eu tenho que pegar de volta, tá? Falta esse espacinho aqui também pra gente finalizar de arar. Mas vamos lá, vamos pegar o nosso... 4275, galera. Eu acho que é 4275. Ou 4275 é uma coisa assim o trator que você fala, a numeração. Mas, beleza. Tá um pouco sujo já o trator, né? Como vocês podem acompanhar. Mas, tudo bem. É assim mesmo, pesado. Ele já tá trabalhando a 12 por hora. Ele trabalha a 13, mas... A grade já tá danificada. Então, vamos a 12KM só. Quero só ver, galera. Coitado, esse trator, esse trator aqui daqui um dia tá esgalepado. Sabe por quê? Porque, ó... Ele vai arar. Ele vai plantar. Se comprar uma bazuca, é ele que vai bazucaar. Até o momento, né? Então, resumindo, temos quebrado. O trator vai estar quebrado com os dias, né? Não vai mais nem ligar. Mas, galera. Sabe por quê que eu tô curtindo essa série? Por causa que a gente tá jogando, assim, devagarinho. Temos com tratores simples. Temos com tratores pequenos. Temos com uma máquina pequena. Plantadeira pequena. Vai demorar pra plantar? Vai. Vai demorar pra fazer as coisas? Vai. Mas, tudo bem. A intenção da série é evoluir devagarinho, né? Então, eu acho que tá de bom tamanho. Esses maquinários que a gente tem até o momento. Beleza? Ah, vamos lá, galera. Vamos finalizar de arar. Não falta muita coisa. É até bom, né? Gravar mais um vídeo arando aqui um pouquinho. No vídeo passado, a gente arou, né? A gente arou mais da metade do vídeo. Eu acho que foi. Se eu não tô enganado. Nem lembro mais. A memória tá fraca, pisa. Fraca, 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 fraca. Tá mais fraca do que o meu pensamento. Ah, então imagine. Vamos lá, galera. Vamos lá. Galera, pra quem não acompanhou, né? Saiu um vídeo às 9 horas da manhã no canal. Tem vídeo aí às 6 horas também. Pra você que é inscrito novo ou ainda não se inscreveu no canal. Tem vídeo aí às 6 horas também, tá? A gente posta praticamente todo dia. Lá, às vezes em quando, acontece o imprevisto de eu não conseguir postar. Mas raramente acontece isso de eu não conseguir. Mas então você pode agendar esses horários aí. Às 9, às 2, às 14 ou às 2. E também às 6 ou às 18, como vocês queiram chamar. Marca aí a agendinha. Coloca despertar o telefone. Pra você não perder os vídeos. Às vezes em quando, acontece de eu atrasar. Tipo hoje, ontem no caso. Saiu era 10 horas o vídeo das 9. Era pra sair às 9, mas saiu às 10. Mas tudo bem. Às vezes acontece, galera, esses imprevistos. Mas sempre tá saindo 3 vídeos ao dia, tá? Beleza? Estamos finalizando de arar, galera. Isso é bom também. Bom sinal. Amanhã é só plantar, né? Sossegadão. Vamos lá, galera. Não falta mais muito. Mais duas passadinhas aqui e finalizo de arar, né? Ainda bem, pesado. Eu não aguento mais arar, não. Eu acho que fiquei umas 3 horas arando hoje, pesado. Jogando arando nesse campo aqui. Pelo amor de Deus. Ô serviço demorado, arar, hein? Mas é bom que nessa primeira safra a gente já mexeu a terra, né? Na próxima, só pra assar o calcário e semente, né? E tacar pau na terra aí pra ver se nasce uma semente boa, né? As plantações boas na próxima safra. Claro, espero que essa safra seja boa. Essa safra de feijão que a gente vai fazer. Mas que a próxima, com o campo já aplicado calcário, seja melhor, né? Pegar o pedacinho que falta lá embaixo, galera. Vamos lá, dar uma aceleradinha. Uma surerada. É isso aí, galera. Espero que estejam gostando do vídeo. É claro, se tu tá gostando, deixa o seu like, né? Se tu não é inscrito no canal, não perca tempo. Já se inscreva também, né? Pra tá recebendo... E ativa o sininho, no caso, pra tá recebendo as notificações dos próximos vídeos, dos próximos episódios da série. Amanhã, domingo, provavelmente não tem. Fazendo a Porto Barrinho. Mas pode acontecer que tenha. Talvez, não sei. Conforme vai as coisas, né? Conforme vai os episódios das outras séries que eu vou conseguindo gravar. Pode ser que tenha Porto Barrinho amanhã, mas provavelmente não. Aí, no caso, segunda-feira tem. Mas daí... Aí, seis horas daí, tá? Vamos que vamos, galera. Vamos finalizar de arar aqui. Ah, eu acho que... Acho que eu não vou finalizar com vocês, galera. Só falta um pouquinho, tá? Então, eu acho que dá pra eu finalizar o episódio por aqui, né? Vocês já estão enjoados de ver a Arando. Beleza? Então, finalizo por aqui o nosso episódio, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o Forzão lá que a gente comprou, o nosso 6-610. Se tu curtiu, é claro, dê seu likezão, se inscreve no canal se não é inscrito. E é nóis, galera. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. É nóis. Valeu. Falou, galera.